Concurso de curtas-metragens, 25 anos do programa Palop, Timor-Leste, União Europeia. 6 projetos inéditos de curta-metragem. 6 jovens realizadores dos Palop e Timor-Leste. Inscreve o teu projeto e concorre. Participa na residência artística em Maputo e recebe um fundo para produzires o teu filme. Eu com a minha curta quero mostrar no outro lado. Porque na minha curta ela vai ser uma survivor, digamos, porque ela não vai deixar de estudar e ela não vai ter o filho. Basicamente eu optei mesmo por mostrar isso, uma visão de bater, trazer o tema ao debate e mostrar como é que as coisas podem ser. Vamos fazer também mostrar o empoderamento da mulher através da educação. Tendo uma ficção, tens que te concentrar nos aspectos mandatórios, obrigatórios de uma ficção. A sinopse, estás a perceber, uma sinopse curta. Pode haver uma sinopse um bocadinho mais alargada. Pode haver um tratamento. São peças diferentes, são muito importantes para nós trabalharmos. Então aqui neste teu projeto estes elementos não estavam presentes, estás a perceber. A Karen, que é uma miúda de 20 anos que eu conheço desde pequenina. A consequência da escolha religiosa delas é igual, no sentido em que elas mudaram uma forma de estilo. Primeiro aquilo que eu disse antes, que tens de ter cuidado com o tema e tens de ter coragem para enfrentar o tema e preparado para as consequências, porque a crítica vai ser muito fácil. Criticar isto é muito fácil, independente do filme ser bom ou ser mau, isso vai acontecer. A segunda coisa é que estes dois personagens para mim são muito semelhantes. Eles defendem as mesmas coisas. Participar em residências sempre é um processo, na minha opinião, muito criativo, porque a gente tem a oportunidade de ficar durante vários dias imerso e dedicado somente a este projeto. O projeto que a gente está a tentar desenvolver, o que na vida real fora da residência às vezes é difícil, porque temos outras coisas para fazer. A possibilidade de se ir equivocando, encontrando soluções. Eu, por exemplo, entrei com uma ideia, dois dias depois mudei, depois no terceiro dia voltei à ideia inicial e agora estamos a um dia de acabar a residência e já mudou outra vez e continua fora daqui. Mas esta residência serve um pouco como um laboratório de ideias e acho que isso é que é interessante. Todos nós nos assumimos como artistas, não é? Somos artistas. E se a senhora é o seu título? Somos artistas. Então, cinema não é uma arte? Sim. Nós não fazemos cinema? Não. Neste projeto, vocês não têm intervenção nenhuma sobre os conteúdos. Os conteúdos são vossos. Vocês têm completo controle sobre os conteúdos. Então, aproveitem. Não vão ter a oportunidade de fazer isso toda a vida. O desenvolvimento que vocês devem fazer nos nossos projetos, como primeiro momento, é... Quais são os personagens que vocês citam mais? E é esse que a gente quer agarrar. A apresentação que eu tinha mandado, falei em quatro pessoas. Nesse caso, já limitei para três pessoas. Acho mais. Um rapaz de 20 aninhos, mas que ainda faz as tradições. E o senhor que representa a igreja. Às vezes pode acontecer que o personagem, do ponto de vista político, não seja interessante, mas seja muito bom do ponto de vista visual. Como é que iluminas o escuro? A tendência para mim, quer dizer, a técnica para mim é fazer o máximo de contraluz. Portanto, tu teres só recortes, os objetos estarem todos só recortados. A hora livre, que normalmente é... Vou buscar sempre aquilo do sol, que está cheio de sol. E então, na sombra, normalmente, usa-se aquilo que eles chamam de rebatedores de sol. Mas, normalmente, esses rebatedores de sol, devemos usar dois. O sol é uma fonte importante, mas não é fácil também de trabalhar, porque ela provoca muitas coisas. Provoca sombras. Tem um personagem vestido com uma cor mais clara, um personagem vestido com uma cor mais escura. E eles, os dois, vão estar no mesmo quadro. E a câmera vai captar os dois ao mesmo tempo. Portanto, tudo isto são alguns cuidados. Isto servia para a gente ter uma ideia do contraste. Tem sido muito interessante aprender com realizadores que já passaram pelo mesmo, de outra forma, com profissionais de edição, de luz, etc. Tem-me dado outra perspectiva do que é realmente um bom documentário. Então, estou a aprender, a cada dia que passa, técnicas novas e formas de tornar uma personagem interessante, de fazer com que haja um conflito, com que o público se identifique. Então, Bruno, estamos a fazer esse trabalho para ver se compensa, porque é uma pena, às vezes, perdes um filme, só por causa do áudio. Pois, isso aí. Pois, mas são coisas que já têm sono, o rio, o mar. Então, aí é apanhar o bom som, o melhor possível e o mais possível, que é para depois não teres que comprar, nem que malugar. Então, havia um personagem, por exemplo, que dizia, o que eu quero é um carro, uma casa e uma mulher boa. E ela pegava nisso e fez uma música. Um carro, uma casa, uma buena. Então, todas as músicas do filme saem de falas dos personagens. Então, ficou super bonito. Temos de estar perto, temos de estar dentro do objeto. E dentro, enquanto ele acontece, e dentro, enquanto ele não acontece. Eu tenho que pensar naquilo, tenho que dormir naquilo, tenho que ver aquilo, ouvir aquilo. E se eu criar esta relação com aquele objeto, essas coisas aparecem. Acordas para ver uma coisa mais cinemática, assim, mais grandiosa. Meu projeto é sobre o amor cultural, lei cultural, em Tarabandu. E eu estava documentando esse projeto desde 2015, até hoje. E, finalmente, eu consegui o projeto. Eu sou o vencedor, representando o Timor. Eu acho que essa oportunidade é uma boa hora para mim, para aprender algo novo e para conhecer bons e famosos. Para compartilhar essa ideia, para dar essa ideia. 88 paraíso é 88 riqueza espalhada no meio do oceano, na Guiné-Bissau. Nestes 88 paraíso, há um povo que se chama povo Ibijagó, povo conservador, que não quer perder a sua tradição. Desenvolver o personagem, portanto, desenvolver o personagem, dar mais força ao personagem, e, depois, fazer recurso àquilo que existe. Com o dinheiro que tem, filmar muito, requer outras coisas, requer, depois, muito tempo de edição, portanto, faça uso também daquilo que existe. Esta residência artística está, assim, muito boa, porque está-me a ajudar a contar a minha história. A história da Mina Kiá, resumia-se, basicamente, por ser uma mina sostenhadora, que se muda do campo, do interior, para a cidade, e, a partir do momento em que passa a viver na cidade com hostis, passa a sofrer maus-tratos, abusos. É a self-sustainer, portanto, tem as malas das lentes, tem estas caixas aqui, para pôr as câmaras. Este é o sonho de qualquer... qualquer gajo de produção, é trabalhar numa... com equipamento desta natureza. Então, aqui tem a mesa de áudio. e a mesa de vinho. Este é um gerador próprio de energia, este aqui? Ele tem, tem, sim. Tem um gerador próprio de energia. Enquanto que aquele, o gerador, é este maior. Depois trago-lhes um... trago-lhes um documento com o formato ideal e tal, e não sei o que, não sei o que, mas não está, não. Não, agora, o que me interessa é o que eles vão alinhar. Tu só tens uma pequena interrupção de exterior... Imagina que vamos ao sul e, de repente, ali está a chover, a gente não consegue filmar. Perdemos logo um dia. Imaginemos que no primeiro dia, conforme está tudo marcado, chove. Então, temos que ter uma opção. Qual seria a opção? Qual seria a opção? Seria o interior da casa da tia. Esta declaração só traz mais valor a vocês. Amanhã, quando vocês forem apresentar o vosso filme, vocês vão dizer que este filme, os 17 ou 14 dos quais não vieram daqui, o resto é vosso. Isto é um filme de autônomo. O filme de autônomo significa que é um investimento da vossa vossa. Durante esses seis dias, serviram, sobretudo, para reaprender um conjunto de coisas que eu próprio não sabia que já estavam interiorizadas. Os tutores têm sido impecáveis, os outros cinco realizadores também, e acho que a mais valia é que estamos todos disponíveis para um processo de construção conjunta. Acho que isso também é que é um dos elementos mais positivos desta residência. Concurso de curtas-metragens, 25 anos do programa Palop, Timor-Leste, União Europeia.